Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar qual que é a forma mais inteligente de você cobrar por alguém, a forma mais inteligente de você usar o seu tempo para você ganhar mais dinheiro. E isso mudou completamente minha cabeça depois que eu comecei a estudar a economia austríaca, né? Me tornei um libertário. E na economia é algo que foi sendo construído, que é esse conceito de valor moderno. Que o valor é intrínseco a você. É algo que começa com a das minhas e vamos colocar que termina ali no Mises, com o livro Ação Humana. E é algo incrível, algo muito incrível. Claro que esse conceito já tem mais de 100 anos, mas ele foi se aperfeiçoando com o Mises até chegar na grande obra que é a Ação Humana. Então as pessoas, elas que dão valor para as coisas. Então, por exemplo, o preço que você pagaria para um iPhone, provavelmente eu pagaria 5 vezes menos. É quanto eu estou disposto a pagar para um iPhone. E essa é a melhor forma de cobrar alguma coisa. Eu vou te explicar como é que funciona isso e você vai ver que faz muito sentido e que você tem que levar isso para a sua vida. Existem três formas de você estar ganhando dinheiro e estar cobrando pelo seu trabalho. Vamos começar pela pior de todas, por ordem de importância. A pior de todas que é salário. Salário é a pior maneira que existe. E você tem no Brasil uma distorção de valores por conta das leis trabalhistas. Então hoje o empregador paga 100% de imposto, ele paga o dobro do que ele deveria pagar. Então obviamente que ninguém vai receber o que merece, né? Porque você tem uma distorção. O Estado criou uma distorção de valores, né? E isso também gera uma distorção econômica. Então você nunca vai receber o que você merece. Isso é um fato, tá? Mas vamos lá. Além disso, dessa distorção, é um período longo. É um período de um mês, né? E esse período meio que é difícil você mensurar o resultado disso. Então se você trabalhar 20 horas ou 30 horas, né? Nem você consegue mensurar direito nenhum seu patrão, tá? Por isso que a gente, né? Todos os conceitos de métodos ágeis, eles são sempre baseados em períodos cada vez menores de tempo. Você consegue enxergar melhor as coisas, tá? Mas esse conceito de salário é um conceito muito ruim, né? E é um conceito que ele não funciona. E aí vamos lá. A gente sabe que o salário é feito também. Existe um cálculo. Quanto que você está disposto a receber e quanto que o seu patrão pode pagar, né? Existe esse cálculo aí. É aquele negócio do preço, né? Por exemplo, eu posso pegar e ter um produto e eu quero cobrar 10 vezes mais caro por esse produto. Pode ter uns dois otários dispostos a pagar por esse preço. Mas economicamente não vale a pena, né? Se eu colocar o preço no valor de mercado, eu vou vender para mil pessoas. E se eu colocar muito acima, eu vou vender dois produtos. E aí eu vejo isso muito em relação a muitas coisas, né? Que são precificadas da forma errada. Vou dar um exemplo para vocês. É imóvel, né? Eu fui dono da franquia americana e da REMAX. Eu fiquei cinco anos nessa franquia, como dono da franquia. E eu entendo bastante desse mercado. Eu me recordo que tinha um dono de imóveis, né? E esse pessoal, assim, tipo, cara, cobrava uns preços absurdos. Na cabeça dele, ele falava, cara, existe alguém disposto a comprar isso? Cara, mas se alguém comprar, né? Vai ser algo assim, vai ser uma sorte. É como você vender um diamante no sinal. Pode passar 100 mil pessoas e pode ser que alguém compre no sinal. Mas isso economicamente é burro, né? Você vai estar perdendo o seu tempo. Não vale a pena você trabalhar dessa forma. Então, por exemplo, você vai pegar o seu imóvel para vender. Isso é uma coisa que a gente faz, um trabalho que a gente faz. É um estudo que existe na venda de um imóvel. Que quanto mais tempo passa, ele vai sendo depreciado pelo mercado, pelo próprio anúncio do imóvel. A pessoa começa a perguntar o que tem de errado com esse imóvel. E não só isso, né? Você está pagando aí custos de oportunidade, está pagando conta de luz, conta de água. Você está tendo uma série de despesas, né? Depriação do imóvel e assim por diante. Então, se você parar para analisar, economicamente é burro você tentar vender mais caro. Então, você tem esse preço ideal, existe esse preço ideal, com uma grande distorção econômica graças aos impostos brasileiros. Mas, cara, nunca é o que você merecia receber. E aí, vamos agora para o segundo, né? A segunda forma de ganhar dinheiro, que é a forma mais inteligente, né? Que a gente tem aí no mercado. Que é a forma americana. Que é o pagamento semanal baseado em hora de trabalho. Em hora de trabalho, você consegue entender muito melhor. Porque um cálculo básico de educação financeira é você ver quanto que você gasta por mês. E você divide isso pelas suas horas de trabalho e você vai saber quanto que vale a sua hora. Então, o americano, ele pensa muito assim. Isso é muito mais inteligente do que a maneira que o brasileiro pensa. Muito mais. E a economia é muito mais dinâmica por esse motivo também. Porque a pessoa tem dinheiro toda semana na conta. Então, a economia, ela move muito mais rápido. No Brasil, a gente já sabe, né? Começo do mês, né? Legal, final, cara, tudo vazio, né? Todo mundo quebrado. Então, mas assim, esse conceito de pagamento semanal, que é americano, é um conceito muito bom. Também é um conceito anglosaxão, né? Você tem na Austrália e em vários outros lugares. É um conceito muito mais dinâmico e muito mais inteligente, tá? Então, você consegue ver quanto que você gasta, quanto que é a sua hora, né? Para você sobreviver. E aí, a partir disso, você consegue cobrar um valor mínimo para você sobreviver. É daí que vem o salário mínimo, tá? Salário mínimo seria quanto que você precisa para estar sobrevendo a sua cidade, né? Teoricamente, né? Esse cálculo é totalmente idiota no Brasil. Teoricamente, cada cidade seria um salário mínimo completamente diferente do outro. E aí, vou dar um exemplo nos Estados Unidos, por exemplo. Você pega uma cidade como Washington. Eu estava vendo lá um dado que o salário mínimo lá é em torno de 6 mil dólares. E em São Francisco, de 8 mil dólares por mês. É um valor altíssimo, mas é um valor para você sobreviver numa cidade dessa, né? Com pessoas muito ricas, então tudo é muito caro. Meu irmão mora lá, já fui lá várias vezes em São Francisco e eu sei, né? Que o custo de vida é muito alto, tá? Então você precisa ganhar muito, né? Então o salário mínimo é muito alto para a pessoa poder sobreviver, né? Ou seja, existe lá o salário mínimo americano, que é, sei lá, 9 dólares a hora. Mas ele não bate com a realidade de São Francisco. Não bate com a realidade de Nova York. Então você vê que é um cálculo burro, né? Que deveria ser um cálculo local e não deveria ser uma imposição, né? Deveria só para as pessoas terem uma noção de base, né? Caiu um pedaço da minha cadeira gamer, mas vamos continuar. Aí o que acontece? Está caindo direto. Aí o que acontece? Isso é só um cálculo para você ter uma noção de qual o valor mínimo que dá para pagar para alguém. Para a pessoa conseguir ir até o seu trabalho de ônibus, conseguir trabalhar e realmente o tempo dela não ser jogado no lixo. Porque você sabendo esse valor, pelo menos você sabe que se você cobrar menos do que isso, ninguém vai aceitar. É claro sim, né? Tem gente que aceita ir numa economia livre, ter emprego para todo mundo. O emprego é infinito, né? Todo mundo pode trabalhar porque você pode pagar o dinheiro que você quiser e a pessoa aceita se ela quiser, né? Se ela souber fazer cálculo, ela se dá mal. Mas vamos lá. Esse trabalho por hora é muito mais inteligente, muito mais dinâmico e muito melhor, né? E se você pegar, existe uma forma de precificar, que é um dos mais famosos que tem, que é o... Como é que é o nome, gente? É o The Guide Price of... Cara, é um guia de preço americano, tá? De precificação, que é o mais conceituado, o mais interessante que tem. Eu esqueci agora o nome, exatamente isso. Desculpa e coloca aqui na descrição. E aí esse conceito, né? É um conceito interessante que ele fala, né? Que ele prova que é a melhor forma de cobrar por hora. Legal. Agora vamos pra parte ruim, né? Desse conceito e vamos pra terceira forma de cobrar. A parte ruim é qual? Vamos lá. Eu tive agora um cliente, tá? Um cliente nos Estados Unidos, na região de Newark, ali do lado de Nova York. E esse cliente, né? Faz pagamento semanal. E aí a primeira coisa que eu vi, né? Desse conceito ser ruim, esse conceito, eu tava recebendo semanalmente. É que o cliente, ele tem uma forma de cobrar muito mais dinâmica. Você concorda? Se eu vou fazer um trabalho pra alguém, né? E esse trabalho, assim, um pagamento mensal, Eu tenho na minha janela, né? Trinta dias pra executar esse trabalho, tá? Na minha empresa específica, geralmente eu coloco uma janela de quinze dias, tá? A cada quinze dias eu faço entregas, tá bom? Mas vamos colocar que você recebe mensalmente, então geralmente a entrega é mensal. Essa é a lógica brasileira, concorda? Eu tenho que entregar um resultado depois de trinta dias. Só que quando o trabalho é semanal, Muitas vezes não dá tempo de você construir algo de qualidade. E aí existem vários profissionais, como o meu caso, da minha empresa, Que a gente trabalha com inteligência, trabalha com inovação, Que a gente precisa de tempo, né? Precisa de usar o cérebro, ser criativo, Pra entregar alguma coisa legal. Por exemplo, o meu estudo de mercado é no mínimo quinze dias. E aí se o pagamento é semanal, Passou sete dias, o cliente tem a impressão Que eu tô enganando ele, né? Cara, pô, passou uma semana e você não fez o estudo? Caramba, como assim? Ou seja, passou quinze dias e você não me entregou nada. Você só vai me entregar na outra semana. E isso já vai deixando o cliente americano com o pé atrás. Então essa forma também, esse conceito não é muito bom. E aí vamos para o terceiro aqui, que é o mais inteligente, Que é a forma como você deve cobrar. Meu nome é Roberto Pantoggi, você está assistindo a Investidor Anarquista. Então vamos lá, gente. A maneira mais inteligente de você cobrar, É você cobrar por valor mesmo, certo? E esse valor, ele difere de cada um dos seus clientes. Então, por exemplo, eu cobro de acordo com a transformação Que eu vou fazer na vida das pessoas. Então, por exemplo, eu pego lá, eu tenho um cliente, cara, Que ele fatura dez mil reais por mês, Que para uma empresa é muito pouco. Ou seja, o cara coloca no bolso, sei lá, Sei lá, ele coloca dois mil, Coloca três mil, quatro mil no bolso, Nunca mais do que isso. Legal. Então esse cara, a transformação que eu consigo fazer o negócio dele, Mesmo que eu consiga dobrar as vendas dele, Que é uma mega transformação, O cara vai de dez mil para vinte mil, Ele vai de dois mil para quatro mil. Você concorda que eu não consigo e nem posso cobrar dele O mesmo valor que eu cobro de uma grande empresa, Que fatura um milhão por mês, E que se eu dobrar o faturamento dela, Não preciso nem dobrar. Se eu pegar e aumentar em vinte por cento, Que é super possível, A gente já fez isso várias vezes, Vai de um milhão para um milhão, Duzentos mil. O cara ganha duzentos mil a mais. A transformação é muito maior. E por isso eu posso cobrar muito mais. E aí, olha só o conceito interessante. Você pega aqui no Brasil, E existem alguns profissionais, Como é o caso dos médicos, Eu gosto de falar de médico, Porque minha família inteira é médica, Primo, parente, papagaio, Todo mundo é médico na minha família. E o médico, ele tem um pensamento muito por hora de trabalho. Então o médico, ele vai sair de férias, Ele fala, caramba, eu vou sair de férias, Eu vou perder cinco mil reais, Se eu ficar uma semana fora. Eles pensam muito assim, Com essa cabeça de americano. A cabeça da hora de trabalho, A semana de trabalho, Eu estou deixando de ganhar. E a cabeça estou deixando de ganhar. E como é que a minha mente, Dessa forma mais inteligente, Inclusive, eu criei, Um guia de precificação, Que está no meu site, No novoaflix.com, Eu criei esse guia, Para a economia austríaca, E dando foco na economia descentralizada, Que é o tema do meu último livro. Para quem ainda não tem, Vou deixar aqui na descrição, Para vocês terem acesso. Então eu criei um conceito novo, De precificação, Baseado em valor. E aí, O médico, por exemplo, Ele está preocupado, Cara, vou perder tanto de dinheiro. Só que na minha cabeça, Isso nunca passa pela minha cabeça. Na minha cabeça, Eu sempre penso da seguinte forma. Eu penso assim, Cara, Primeiro ponto, Eu sempre penso que eu preciso de mais tempo. Quem trabalha com a hora, Não tem esse pensamento. Eu sempre penso que eu preciso, Ter mais tempo, De não trabalho. De tempo de não trabalho, Para pensar, E para criar estratégias, E criar produtos, Criar serviços, Que eu possa sempre estar cobrando mais. Ou seja, Ganhando mais dinheiro. Porque olha só, Você, Se eu tenho um serviço para você, Que é um serviço assim, Que vai resolver sua vida, De forma superficial, Você está disposto a pagar mil reais para mim. Mas se eu tenho um serviço para você, Que vai mudar a sua vida, Que vai dobrar o seu faturamento, Então que vai mudar totalmente, A sua visão de mundo, Você está disposto a pagar para mim, Às vezes, Dez mil reais. Então eu pego, O que eu faço? Como eu cobro por valor, E eu uso esse conceito, Essa precificação, Eu fico muito mais tempo, Pensando em ter tempo livre, Para estar aperfeiçoando o meu negócio, Melhorando a minha marca, Melhorando o meu serviço, Melhorando o meu produto, E desenvolvendo novos serviços, E novos produtos, Para eu estar ganhando cada vez mais dinheiro. E aí eu te falo, Como é que você acha que um Bill Gates da vida pensa? Você acha que ele pensa, Por hora de trabalho, Você acha que ele fica lá, Tem uma reunião, E ele fala, Meu Deus, Perdi dez mil reais. É óbvio que não. Ele pensa dessa forma, Ele pensa com valor, Ele pensa, Cara, Eu vou ficar aqui à tarde, Sem fazer nada, Que eu acredito que nessa minha tarde, Eu consigo bolar um novo produto da Microsoft, Que vai fazer aumentar em um bilhão de reais, A empresa, O faturamento, Então assim, Gente, É um conceito completamente diferente de pensar, E a forma mais fácil que existe, De você ganhar dinheiro, E precificar os seus serviços, E é óbvio, O que isso significa, Que é totalmente subjetivo, Então quando você vai precificar os seus clientes, Você vai ver, Que cara, É muita tentativa e erro, Até você entender ali, Onde você consegue, Até quanto você consegue cobrar, E quantas pessoas são dispostas a pagar, Mas é uma forma muito mais inteligente, De você ganhar dinheiro, É isso aí, Até mais, Opa, Para quem ficou aqui até o final, Mais uma vez, Vou estar indicando aí, O nosso curso Mente Milionária, Para você aprender a abrir um negócio online e offline.